Tem a ver com os alunos de dois cursos profissionais, dos Juscelos Socioculturais, e dos de Saúde. Ainda bem que, tendo disciplinas em comum, tem depois áreas diferentes. E eu, que também sou professor, a minha escola não é a Emílio Garcia, é a Miguel Torga, mas nunca lá dei aula. Ainda estou aqui, qualquer dia, daqui a três anos. Quando regressar vai estar em universidade. Eu já concluí, mas não fiquei lá equivocado. De qualquer das formas, dizer-vos que eu sou de História e a minha formação é História de Arte. Portanto, nada melhor do que esta exposição, que me enchei alma, por ver aqui tão bons artistas com peças magníficas. E, portanto, eu quero dar os parabéns aos professores que nos acompanharam. E também há mensagem que trazem, nomeadamente, os alunos do curso da Saúde.